Olha só, rapaziada, estamos gravando aqui alguns shorts pra vocês, esses copos aqui coloridos fazem parte disso, usando balão também. Meio que é uma competição, onde a pessoa que tem uma cor tem que fazer isso aqui, ó. Não, não é isso, calma. Isso, é... Empilhar um copo no outro usando um balão. É mais difícil do que vocês pensam, tá? Inclusive, o shorts ficou bem legal, entre aí pro canal e assiste o shorts, vocês vão mostrar. Amor, inclusive, você anima a fazer outra rodada? Outra rodada desse? Isso, quero ver se você vai ganhar dessa vez. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Não! Não! Ganhei! Que isso, velho? Você é muito rápida! Eu sou muito boa em enxergar balão. Eu sempre perco. Sempre perco nesse desafio, na verdade, porque em todos os outros eu sou muito bom. Rapaziada, é o seguinte. A Natália ficou ali na sala agora, arrumando algumas coisas pra fazer uns shorts que ela vai gravar pro canal dela agora. Eu vou até ajudar ela a gravar. Só que enquanto ela tá arrumando, eu tive uma brilhante ideia. Pra quem não sabe, eu tenho uma Alexa que tem câmera, mano. Então, basicamente, dá pra gente acessar a câmera da Alexa e ver tudo que a Natália tá fazendo lá na sala, mano. Ó, deixa eu mexer a Alexa aqui. Olha só, eu tô bem aqui, ó, na porta ali do fundo, tá vendo? Dá pra mexer aqui, ó, e mostrar, por exemplo, a mesa. A mesa tá cheia de coisa aqui. Tudo preparado pra gente fazer a gravação, como eu mostrei pra vocês, tá ligado? Só que, mano, eu tive a brilhante ideia de ficar vendo a Natália, vendo o que ela tá fazendo e tudo mais. Olha só, dá pra gente dar um zoom, ó, e mostrar exatamente o que a Natália tá fazendo. E, mano, melhor, melhor. Dá pra assustar a Natália. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso, olha só. Aqui embaixo tem esses botões, ó, microfone e speaker. Microfone serve pra eu falar alguma coisa e ela escutar. E o speaker serve pra eu escutar tudo que ela tá falando. Então, vou ativar aqui primeiro o speaker. Então, agora, qualquer coisa que ela falar, eu vou conseguir ouvir. E agora, eu vou habilitar aqui o microfone. E vou fazer um som meio assustador pra ela assustar, ó. Ó, ó. Ela olhando. Ela não sabe onde foi. Eu já mutei de novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela não sabe o que que fez esse barulho. Olha lá, ela olhando na porta, mano. Olha de novo. Ó, ela tá abrindo a porta, ela tá abrindo. Ela tá abrindo a porta, mano. Sim. Olha lá, ela achou que fez esse de alguém. Vou fazer de novo, vou fazer de novo, ó. Natália. Ó, ó, ó. Olha lá, ela falando oi. 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 Mano, ela não sabe o que que é que tá chamando ela, mano. Olha lá, ela tá desesperada. Opa, opa. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo. É. Aí é isso, rapaziada. Que que foi, meu bem? Estão chamando meu nome ali toda hora, só que eu vou ver não é ninguém. Oxi. Chamando seu nome? Não, eu tô gravando um vídeo aqui pra galera. Não, bem, vem pra ver, sério, eu juro. Primeira vez em barulho estranho. Eu olhei, olhei, não era ninguém. Aí depois falou na par, eu olhei de novo, não era ninguém. Ai, deixa ele lá ver o que que é. Como assim? Chamando seu nome? Não sei se porque ela tava indo preparar as coisas pro meu shopping e tava chamando meu nome. Eu olhei lá fora e não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Onde que pode ser? Eu não chamei seu nome. Eu não faço a mesma. Não tem ninguém aqui não, aqui fora? Não, meu bem, eu juro. Tô ficando com medo. Ah, relaxa também, né, meu bem. Pô, em pleno dia, plena luz do dia. Tem ninguém aqui, cara. Ah, às vezes foi coisa da minha cabeça também, né? Com certeza, né? Tá ficando... Eu vou lá pro quarto, vou continuar gravando meu vídeo e fica tranquila, tá? Daqui a pouco nós vamos começar a gravar os seus shorts. Fechou? Então, vamos lá. Ai, ai, cada uma que me aparece. Olha as ideias, tá achando que tem fantasma aqui em casa, gente. Meu plano tá dando certo. Meu plano tá dando certo. Vamos assustar ela mais um pouquinho, só pra ver o que vai acontecer. Ó, ela tá bem ali, ó. Ela voltou a fazer as coisas que ela tava fazendo, tá ligado? Arrumando as coisas pra ela poder gravar. Vou colocar aqui pra escutar o que ela tá falando. Opa, onde ela tá indo? Onde que ela tá indo? Ah, ela tá arrumando a mesa, ó. Vai ser ótimo, porque ela tá muito perto da Alexa agora. Ó, vou falar alguma coisa, ó. Você vai vir aqui! Ela gritou, ela gritou! Ela gritou! Olha lá, ela vindo, olha lá, ela vindo. Ela tá vindo? Ela tá vindo, ela tá vindo. Meu bem. É, aí, aí. Oi. É sério, tem alguém ali. Como assim? É sério. E eu acho que é pela Alexa, véi. Como assim? Eu não sei explicar, meu bem, mas alguma coisa falou pela Alexa. Falou pela Alexa? Como assim falou pela Alexa? Não sei. A Alexa tá de boa aqui, véi. Primeiro, eu achei que você tinha falado você alguma coisa. E aí, na hora que eu vi, eu não tinha ninguém. Aí, eu tomei um susto. Eu juro que eu acho que foi por ela. Amor, a Alexa tá de boa. Alexa, tá tudo bem? Tudo bem, leve e suave. No aniversário de Neninha. Osvaldo Neninha nasceu no Recife. Não, Alexa, Alexa. Para, para, para. Tá vendo que ela tá de boa? Meu bem, eu juro. Eu juro. Agora eu sei de onde veio o barulho. Foi dela. Que dela, bebê? Ela tá tranquila, véi. Foi no Recife, eu não tô ficando doida. É sério. Vai ficar agora colocando ela como se fosse, tipo assim, como se estivesse fazendo vozes aí pra você ficar assustada. Meu Deus do céu, eu tenho certeza, meu bem. É sério, eu tenho certeza. Tá. Relaxa. Tá, relaxa. Deve ser cuidada da sua cabeça. Deve estar com sono. Faz o seguinte. Vamos gravar esses shorts seus amanhã? Não, eu vou gravar. Você deve estar com sono, cansada. Entendeu? Eu vou gravar hoje. Eu tô arrumando a igreja. Aí você vem e grava e aí eu vou deitar, porque não tem condição. Eu juro que eu ouvi. Tá. Tudo bem. Eu acho que a Alexa não fez nada, mas tudo bem. Pô. Vou voltar a gravar lá, porque eu tenho que acabar esse vídeo. Rapidinho. Tá da hora demais esse vídeo. Tá muito legal. Muito legal mesmo. Tão legal que você não tem ideia. Juro que eu amo fazer essas troladas. Bora entrar de novo na Alexa. Quero ver o que vai acontecer. Olha só, rapaziada. A Natália tá ali, ó. Mexendo ainda, tá vendo? Ela voltou. Eu consegui convencer ela de que é coisa da cabeça dela. Então, sei lá. Vamos falar mais alguma coisa aqui, ó. Natália, venha até mim. Que isso, mano? Agora ela viu ela mexendo. Agora ela viu. Agora ela viu. Ela viu. Ela tá vendo a Alexa mexendo. Ela tá escondendo da Alexa. Ela tá escondendo da Alexa. Olha lá, olha lá. Olha o vídeo. Meu bem, eu fico aqui. Que isso, meu bem? A Alexa tá mexendo. Como assim? Mas ela mexe. Ela mexe mesmo. Ela fica olhando para o lugar. Mas ela tá mexendo sozinha. Mas ela mexe sozinha mesmo. Não, meu bem. Ela tá falando e mexendo. Como assim falando, meu bem? Não sei. Eu sei que eu vou ficar aqui. Aqui. Mas ela não tá falando algum alarme? Alguma coisa? Não. Porque ela fala quando tem alarme. Não, meu bem. Não é uma voz dela. É uma voz diferente. Uma voz estranha. Eu vou ficar bem aqui. Meu bem. Ela deve estar simplesmente falando alguma coisa. Para você não esquecer de fazer nada. Você sabe que ela sempre ajuda a gente com nossos compromissos. As coisas que a gente tem que fazer. Aí agora ela tá falando e você não tá entendendo? Não, meu bem. Tá estranho. De verdade. Ela não tá normal hoje. Eu não vou ficar lá. Meu bem, pelo amor de... Mas como assim? Me explica o que aconteceu agora. Eu não lembro o que ela falou agora. Mas ela falou, tipo, Natália, alguma coisa. Mas ela fala Natália. Tipo assim, Natália, não esqueça de tomar água. Natália, tá na hora de jantar. Meu bem, é sério. Ela não falou essas coisas. Ela falou alguma coisa bizarra e não era a voz da Alex. Era outra voz. Ah, agora você tá falando que a Alex tava com outra voz do nada no meio do dia. Meu bem, é sério. Eu tô preocupada. Porque pode ser aquele cara que tava nos esquionando. Pode ser que ele esteja ali. Há sentido. Não, vou lá. Vou lá resolver isso agora. Ah, o que que é isso aí? O que que tá acontecendo aí? Ah, Alexa. Cê... Cê tem alguém falando com você? Estou falando com o Natália ainda. Ah lá. Tá vendo? Não. Tá vendo? Você sabe o que tinha aparecido ali? Qual o estádio preferido dos fantasmas? Sério? Tava aparecendo isso? Eu não prestei atenção. Eu confesso que eu não prestei atenção. Meu Deus do céu, ela tá louca. Ó, faz o seguinte. Eu tenho um negócio aqui. Uma configuração no celular. Que eu consigo ver se tem alguma coisa acontecendo com ela. Vê se você vai... Enxergar mais ou menos o que que tava acontecendo, ó. Olha só. Mais ou menos assim... Deixa eu ver... Olá. Olá. É eu que tô falando pela Alexa, meu amor. Eu tô acreditando. Eu tô morrendo de medo aqui. Você tá fazendo graça. Ô, você não reconheceu minha voz, amor. É diferente aqui. Que é diferente? Eu que tô falando por ela. Ó, acho que eu tava com tanto medo que eu nem reconheci. Mano, juro, juro. Esse foi o melhor vídeo de trollagem do ano. Inclusive foi um dos primeiros, né? Sério. Teve graça. Teve, teve graça. Teve graça sim. Amei fazer esse vídeo. E, mano, eu duvido ter um melhor que esse. De verdade, eu duvido que vão criar um vídeo melhor do que esse. De verdade. Mano, é isso, rapaziada. A gente vai continuar gravando os shorts divertidos aqui pra vocês. Se você tá perdendo, entra aí no canal. Entra na aba de shorts. E assiste os shorts que a gente tá fazendo. Que eles são muito divertidos. Sério. São muito divertidos mesmo. Vou fazer shorts com coisas que eu não fazia pro canal, tá ligado? Porque eu não trago pro canal, porque eu não sei se vocês vão gostar. Mas pros shorts, a galera tá gostando. Então, se você quiser também assistir, entra aí. Mas, enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O canal da Natália também tá aí na descrição, né, amor? Sim. E é isso. Manda um bicho pra galera. Vai ter vingança. Vai ter vingança. Vai não, vai não. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto